Fala rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Então rapaziada, eu tô gravando esse vídeo totalmente improvisado, só queria avisar aqui pra vocês que os itens do evento aí do QC já chegaram, vocês podem ver que tem bastante itens, os itens que eu mostrei pra vocês os itens são pagos, como a gente pode ver, e também tem itens grátis, mano os itens grátis que veio foram esses dois itens, beleza? Tá no catálogo, vai tá na descrição aí no vídeo também e no comentário fixado, é muito simples, mano, basicamente clica aqui em obter, obter agora e você ganha o item 100% de graça vai pra tua conta aí do Roblox, mano, vou pegar aqui o fone também, é isso rapaziada, muito top, muito massa, mano corra pra tá pegando esses itens, recomendo bastante, e é isso mano, vou ver se chega mais informações aqui, beleza? sobre itens grátis, porque pelo que eu vi aqui tem muita coisa ainda pra vir, entendeu? então fica esperto aí no canal, véi, se caso você não conseguir comprar o item, dá um f5 aí, aí eu já consegui mas caso você não conseguir, recarrega a página, dá um f5, beleza? que você vai e consegue aí o item, depois só ir no seu avatar e vai tá lá, muito de boas, né? aqui ó, na tua conta, 100% de graça é isso rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui, tô farmando aqui no Pet Simulator que eu vou gravar alguns vídeos depois, pro canal secundário e se você não viu meu canal secundário ainda vou tá deixando a descrição aí pra você, beleza? o canal é novo, tô começando ainda, véi tomo junto rapaziada, valeu, falou, deixa o like pra fortalecer e fui, manos